Música O percussionista Naná Vasconcelos, reconhecido como um dos melhores do mundo, e o violoncelista Luí Coimbra, fazem parceria no refrão de hoje. Naná, que nasceu no Recife, filho de pai violonista, teve na infância influências musicais, que iam de Vila Lobos a Jimi Hendrix. Acabou se apaixonando pelos tambores e, aos 12 anos, já tocava com o pai numa banda no Recife. Durante toda a sua carreira, sempre teve preferência por instrumentos de percussão. Em 67, foi morar no Rio de Janeiro e nunca mais deixou de desenvolver trabalhos de vanguarda. Na companhia do violoncelista carioca Luí Coimbra, a música sai espontânea e com muita improvisação. O Amazonas é a reserva de vida e sabedoria. Vamos para a célula? Vamos para a célula? Vamos para a célula? No! No! Ian! Ian! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL